Cara, imagina... Tu viu eu cantando, né? Vamos fazer uma dupla sertaneja? Qual vai ser o nome? Porque tem que ser um nome assim, tá ligado? Tem que ser um nome, né, mano? Tem que combinar, tá? Não, o meu nome é total nome de banda sertaneja, né? Bruno, né? Tem o Bruno e Marrone. Não, 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 tu pode ser... Bruno e Igor! Monarca e Imperador. Monarca e Imperador. Isso aí é o nome do jogador do Flamengo, né? Então... Mas o que tem a ver com sertanejo isso? Não, é porque tem que ser o nome de uma dupla, assim... Os nomes de dupla... Mas Monarca... E Imperador, é isso? É. Ah, entendi. Monarca e Imperador. É, é, é. A gente vai lançar uma banda sertaneja. Que a gente acabou de decidir. Uma banda. Uma do... Ô, massa, pô. Monarca e Imperador? E Imperador. É tipo o nome véio. É, é. Você já viu o nome de dupla véia? Qualquer. Cara, tem cada um, cara. Mas o próprio Chitãozinho e Chororó, né, pô? É, moça, é o clássico, né? Não, pô, tem Conde e Drácula. Não acredito. Sério? Tem, cara. Tem uns assim. É, tem o... Azul e azulejo. Não, aí tu tirou... Esse é lá de Santo Antônio, da Platina, hein? Caralho. Cara, você não tá onde? Mili e milharal. Tem também? Mili e milharal. Aí, ó. Azul e azulejo. Caralho, não existe mesmo. E aí, ó. E aí, é Rutz, ó. Esse é Rutz mesmo. Porra. Tu não pensa... Azul e azulejo. Esse eu não te conheci. Mas esse é novo, pô. 2008. É. Pô, 2008? Mas os caras não são novos, né? Não, pô. Mas, pô, Fuscão Preto é muito velho. Música de... Nome de dupla sertaneja antiga, pô. Nem li, nem lerei. Nem li, nem lerei, amor. Tem esse meme, né? Chanceler e diplomata tem uma. Essa foi estourada. É mesmo? Chanceler e diplomata. Existe já. Existiu, né? Acho que o chanceler deve ter... Um deles morreu. Acho que foi o chanceler. Entendi. Só tem o diplomata agora. É, só tem o diplomata. A lista que você falou. Conde e Drácula. Olha lá, ó. Malvore e Hollywood. Caralho. Preferido e predileto. Domingo e feriado. Domingo e feriado. Com Y. Com Y ainda. Feiticeiro, poliglota e porta-voz. Simpatia e gente fina. Caralho. Existiu mesmo, cara. Existe mesmo. Olha lá, domingo e feriado aqui. É. Nossa senhora. Cara, tu não quis... Tu quis ser o Luan Santana mesmo? Nunca passou pela tua cabeça mandar um nome muito louco. Eu não gostava de Santana. no começo. Eu queria Luan Rafael porque eu sou o Rafael também, né? Por que? Luan Rafael Santana. Ainda bem que tu não mudou, né? Porque Luan Santana... Eu acho que qualquer nome tu bota... É, tanto faz, né? Mas a minha mãe... Minha mãe que falou. Não, é bonito. Pode ir. Luan Santana. Foi... Foi... Aí, cara, eu acreditei. Assim, fiquei cego. Tipo, fechei meu olho e bora. Aí, cara. Eu acho que...